Liberty Science Center, em Jersey City. Um lugar muito bonito aí, mas para a família de crianças. Estou vendo todos os meus pais vêm aqui. O que é o que é? O que é esse que é um lugar que eu vou falar em uma cidade? Um lugar apenas em uma cidade aqui, que é um lugar muito bacana. Esse é um lugar mais bonito aqui. Um lugar muito bonito aqui. Um lugar muito bonito aqui, mas também um lugar onde eu sei. Tudo bem, então, para a gente comprar um lugar muito bonito ali, Aqui tem um planitário. Não é de missão. Esse negócio aqui, se você ficar do outro lado da ponte, você consegue ouvir a pessoa É isso então, Liberty Science Center, New Jersey